olá bem vindos ao meu canal hoje com a garça real já estamos aqui na fase terminal já fiz esta aqui esta terminei isto são peças de cimento sabem quem me tem acompanhado sabe que estou a fazer umas peças de cimento já fiz alguns bichos já fiz alguns vídeos também estava muito fazer o passo a passo mas estes são um bocadinho maiores é um bocado mais complicado porque eu estou sozinha a fazer isto tudo e torna-se um bocado complicado porque são um processo muito demorados mas vou tentando aqui mostrar também para terem uma ideia mostrar aqui algum algum trabalho tem alguns passo a passo de trabalhos mais pequenos peças mais pequenas tem algum passo a passo estas aqui realmente não tenho passo a passo mas tenho aqui algumas algumas alguns videozinhos a mostrar também para terem uma ideia esta está numa outra posição eu vou tentar fazer aqui o acabamento vou só dar aqui mais um acabamento aqui na parte da cabeça e vamos depois fazer aqui a pintura já no acabamento aqui das patinhas tá bora lá vamos acompanhar bora lá então temos aqui o olhinho agora agora vou ficar pincel no preto estou usar é tinta d'água é um corante ou pode ser pigmento usa tinta d'água branca normal e depois misturo os pigmentos têm um corte das cor que nós pretendemos e vamos dar aqui um jeitinho humanitão é o que também a pincelada agora que é um é um é uma profundidade aqui no bico que tem aqui as garças algumas a várias a várias a várias a várias e vi investigar e vi realmente que há muita, muita cor, muita diversidade de garça. E é isso que é bonito na natureza, não é? É muita coisa diferente, muita cor, muito bom. Eu gostaria imenso de fazer um trabalho assim mais completo, vou mostrar só que isto são trabalhos tão demorados, tão demorados. Então vou usar aqui branco, estão a ver, olhem, tenho aqui branco, por acaso está aqui este laranja que eu já fiz com um bocadinho de vermelho e amarelo, mas estou aqui, o branco e amarelo, pronto, vou fazer aqui o olhinho. São trabalhos tão demorados, eu gostaria, sei que têm pedido bastante para eu fazer o passo a passo, mas é complicado, porque eu estou sozinha a fazer estes bichos todos. Já tenho aí alguns vídeos de alguns, tive a fazer a cimento, o processo de cimento e depois a pintura, e são trabalhos muito demorados mesmo, e torna-se um bocadinho difícil para eu estar a fazer o passo a passo, porque eu não faço isto num dia só. Eu faço isto como são muitos bichos, faço em vários dias. Por isso é que torna-se um bocadinho complicado. Mas tenho pena, gostaria imenso de partilhar com vocês o passo a passo. Pode ser que um dia, quando eu tiver mais tempo, eu faço o passo a passo para vocês verem. Vou dar aqui mais um tonzinho de amarelo. Depois vou, aqui com o pincel, só esfregar mesmo para fazer o esfumaço. Para dar um tom mais realista. Depois, para não alongar muito o vídeo, porque depois torna-se chato, vou ter que fazer só assim um bocadinho. Depois sou eu sozinha, que ia fazer isto tudo. E a fazer de cambromento também. E a fazer de cambromento também. Bem, aqui, mais ou menos, já viram como é que eu faço, a pinturazinha. Depois ponho branco, ponho amarelo. Isto é por sequência, porque eu não faço isto de uma vez só. Depois a tinta vai, o cimento é puroso, depois morre e volta a pintar, para dar mais alegria a isto. Estão a ver? Eu volto já, tá? Agora vamos fazer aqui um... aqui um contornozinho, para dar aqui uma alegria àquele olhinho. Fica mais bonito. Estava um bocado de tempo, sabe? Por isso é que eu não tenho feito assim o passo a passo. Isto é realmente um trabalho muito demorado. É porque eu pinto, e depois volto a pintar, e depois volto a pintar, e depois volto a pintar, até a ter o resultado, porque isto é coroso, o cimento é coroso. E já sabe, bebe a tinta toda. Depois tenho que estar sempre a retocar. Tá? Vamos para ali, para as patinhas. Estão a ver? Estou a fazer aqui este branquinho, que é uma tinta de água, normal. Misturei um bocadinho de pigmento. Acorante, vá lá. Uma coisa ou outra. E agora vamos fazer o... o amarelo. Ou mais claro, ou mais forte. Este é mais clarinho, porque vamos fazer aqui, aquele degradezinho que fiz aqui nas patinhas. Agora vou ter que... Vamos começar assim, com o amarelo, depois vou passar a branca, depois vou passar a amarelo. Isto é um trabalho muito demorado. Eu vou fazendo aí umas pausas, que é para não alongar muito o vídeo, que torna-se chato. Isto é realmente... Agora vou para o branco. E é assim que eu vou fazer o degradeço. Há umas que têm as perninhas todas pretas. Há outras que têm assim, acinzentada. Há outras que têm o amarelo muito clarinho. Há outras mais curto. É assim, fazemos a... a cor que nós queremos. É uma maravilha, porque a natureza... é a rua de paz. Estão a ver? Vou ter que passar várias vezes, várias vezes. Depois vou fazendo um degradezinho. Vou começar a aclarar. Ainda vou pôr mais branquinho para aqui. Tá? Até passar a um cinza. Depois vou passar a um cinza assim, muito clarinho, até escurecer. Só fazer assim, um bocadinho para vocês verem. Vou fazer aqui o branquinho. E depois vou fazer só uma misturazinha. Eu vou aqui com o mesmo pincel, só para vocês verem. Um bocadinho de cinza. Vou começar por aqui. É para fazer aqui o degrade. E agora vou ter que... Vai ter que secar, depois vou ter que passar outra vez, depois vai ter que secar, e depois é um bocadinho demorado. Tá? Por isso... Eu vou ter que fazer mais uma pausa. Estão a ver? Olha, depois passo de cima para baixo. É para fazer o degradê. Tá? Depois não tem que limpar às vezes o pincel, porque já veste o sujo. Tem que ir limpando. Depois já vou, tá? Vou mostrar mais um bocadinho. Agora só falta aqui este bocadinho. Parece um calçãozinho. Um calçãozinho da garça. Eu vou aqui ainda um bom bocado de tempo. Eu gostava muito de mostrar, mas depois o vídeo, tudo a passo a passo, mas o vídeo vai-se tornar muito chato. E então, faço assim, dá para vocês irem tendo uma ideia também. E se verem aí os outros vídeos que eu tenho aí, vocês vão ver em peças pequenas, que eu tenho passo a passo, dá mais ou menos para se orientarem. Já sabem que isto é uma estrutura de ferro. É uma estrutura de ferro e depois faço preenchimentos com esferovite. No Brasil sei que é isopor. Portugal é esferovite. E arame, e ferro, e não sei o quê. E é assim. Tá? Vê se dá para verem melhor como que ficou. Aqui o degradê. As patinhas. Estão a ver? Podem se inscrever no meu canal. Temos novidades para a próxima. Temos ainda muita bicharada aqui para mostrar. Esta é aquela que já tinha mostrado. E agora tenho aqui as duas. E até o meu próximo vídeo. Com novidades. Deus vos abençoe. Fiquem bem. Tchau.